O que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, bagunçou a minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já pensei quase tudo, tentando te esquecer Perdão a morrer, não posso me acabar na mão Se sangue é de barata, boca de vampiro A onda eu me tiro, te vejo o meu coração Ai, já não me quero, amor, meu Deus, por favor Me perdoa, tô morrendo Olha aí, mulher! Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Vou fazer você chorar, se humilhar, ficando correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Vou fazer você chorar, se humilhar, ficando correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Eu quero ver você sofrer Eu vou deixar de ser ruim Vou fazer você chorar, se humilhar Ficando, correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Eu vou deixar de ser ruim Vou fazer você chorar, se humilhar Ficando, correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Legenda por Sônia Ruberti